Eu sou a Letícia Veríssimo e esse é o canal da Mamãe com o Gabriel. Inclusive, o Gabriel está ali do outro lado, a mamãe está aqui olhando ele. Logo, logo ele vem pra cá. Vai lá brincar! Vai lá brincar enquanto a mamãe grava aqui rapidinho, tá bom? Nosso canal, ele está mais voltado pra maternidade, pra família, pra blog, vlog. Vlog é esse dia a dia que a gente filma, fazendo passeio, indo a algum lugar. A gente foi só no shopping. Cortamos o cabelo, o Gabriel cortou o cabelinho, não chorou, né? Já tá rapaz? Se o tema desse vídeo te interessar, eu peço a gentileza de você se inscrever no nosso canal. Aí você aperta o sininho, deixa uma mensagem, um emoji, qualquer coisa que faça nosso vídeo ter mais abrangência aqui no YouTube. Bora responder essas questões. São 10, mas pode ser que tenha mais uma. Vou começar desde já deixando uma dica. Se você entrar no site da primeira região militar, ou seja, qualquer um de todas as regiões militares, pode ser que no meio desse concurso, a CAIA tenha uma instabilidade pelos acessos e coisas mais que podem acontecer. Então você já baixa seu edital, entra pelo navegador Mozilla, que tem mais chances de dar certo. Primeira pergunta é a respeito do valor de R$ 300 e R$ 825,00, que é o soldo de sargento. A pessoa perguntou se era bruto ou líquido. E dentro desses oito anos, o sargento permanece como terceiro ou ele passa para o segundo sargento? Ele fez várias perguntas em uma, né? O valor da remuneração aumenta? Vou começar pela última. O valor da remuneração vai aumentar caso o soldo tenha alterações, tenha previsão de aumento ou reajuste que é feito anualmente. Pelo que eu vejo aqui, os valores são os mesmos de 2022. Eu vou colocar aqui, inclusive, terceiro sargento, cabo temporário, que também abre em todas as regiões praticamente. E de oficiais superiores. No primeiro ano, no primeiro ano que você é incorporada às fileiras do exército, você passa a ser, você passa a estar na primeira fase de estágio básico de sargento temporário. Então, nesse primeiro ano, você vai ter uma remuneração de soldo, mais o adicional militar de 16% e o desconto do imposto de renda, mais o desconto também do fundo de saúde do exército. No segundo ano em diante, você vai ter alterações sim. E você vai ter sua habilitação de 12% acrescido, ali é o seu soldo. Então, é mais ou menos isso. No primeiro ano, você vai ter sim um valor bruto. Eu só tenho como analisar um valor bruto. Porque vai ter incidência de imposto de renda, né, em cima de cada receita, cada contra-cheque. Mas, por exemplo, eu quero lá colocar, inclusive, uma das perguntas que estão aqui, quero colocar o meu filho como dependente financeiro. Então, ele vai entrar e vai ter uma incidência reduzida desse imposto de renda. Então, para um, pode ser de um valor, para outro, pode ser de outro valor, por conta dos seus dependentes econômicos. Tem seus filhos, tem mais de um filho, tem a sua esposa, mas ela não pode estar trabalhando. Ele não pode estar trabalhando, ele não pode ter receita. Tá bom? É mais ou menos assim. Então, não houve alterações de 2022 para cá, os valores são esses. Dentro desses oito anos, permanece como terceiro? Sim, você não tem ascensão de cargo de... Nem de... Você não tem a ascensão de terceiro para segundo sargento. Você não vai subir de patente. Você permanece terceiro sargento. E o valor da remuneração só aumentará, caso você tenha um reajuste de toda a tabela do soldo dos militares. A próxima pergunta é sobre idade. E a idade é, sim, um fator importante para qualquer concurso militar. Então, o concurso, ele exige que você tenha um mínimo dezenove anos e, no máximo, quarenta anos, onze meses e vinte e nove dias de idade na data da sua incorporação. Aí, vem falando no próprio edital, vem dizendo para você qual é o artigo, qual é a legislação, tudo amparado. Lembrando também que essa idade também vai influenciar na sua permanência no exército. Então, a permanência é de quarenta e cinco anos de idade. Como estabelecido, também tem legislação. E você só pode permanecer, no máximo, noventa e seis meses, que são os oito anos. A pergunta da Rebeca, ela fala sobre ela ter dezoito anos em dezembro, estar no terceiro ano do ensino médio, para que possa ser que as inscrições demorem. No Rio de Janeiro, todo edital tem sido, assim, por uma frequência de alguns anos, ele abre em agosto, bem próximo ali de setembro. Abriu, se eu não me engano, no dia vinte e dois de agosto. Nesse edital, o calendário dele já está bem reformulado para 2023. Afinalzinhas, entrevistas, está todo reformuladinho. Se houver alguma alteração, a própria site já vai deixar lá bem definido. Inclusive, esse edital, ele vem com uma chamada extraordinária. Foi mais ou menos o seguinte, se houver necessidade de chamar mais alguém, ou não foi completada as quantidades de vagas, eles vão chamar dentro dessa chamada extraordinária. Nesse edital, que é um processo seletivo, que não tem qualquer compromisso quanto à sua incorporação. No primeiro vídeo, eu não lembro se eu falei isso, mas eu acho que sim. Porque eu vi, na prática, trabalhando lá na região, na primeira região militar, muitos candidatos deixavam o seu trabalho, o seu emprego, em prol de fazer a inscrição, só fazer a inscrição. Não quer dizer que você seja chamado a fazer a inscrição. Fazer a inscrição, você está completando ali um banco de dados, um banco de talentos. E para qualquer eventualidade, o exército pode te chamar e você pode ser selecionado para fazer o curso de formação. Vai também ter toda essa estrutura de exame médico, exame de aptidão física, vai ter a entrevista. São várias etapas que você vai ter que passar. Essa questão da idade, eu, inclusive, sugiro, eu falei com a pessoa, que ela podia fazer a inscrição. Eu não sei se o sistema, de repente, poderia cancelar a inscrição dela ou impedi-la de fazer a inscrição ali com menos de 19 anos. Então, essa pergunta eu não consigo responder, porque hoje você precisa de um sistema para analisar isso. Inclusive, decorrente desse sistema, houveram algumas pessoas que vieram me falar lá no Instagram que não estavam conseguindo fazer a inscrição sendo autônoma. Então, eu não sei como é que funciona hoje. Então, tem perguntas que eu realmente não vou conseguir responder. Próxima pergunta. Você entrando como terceiro sargento temporário, você pode fazer algum curso? Você tem algum curso que você possa fazer? Tipo, paraquidista? Sim, você pode fazer. O que eu disse e respondi lá, embaixo do vídeo, nos comentários, foi o seguinte. Vai ter também... Você tem a intenção principal de querer fazer esse curso e também vai precisar da intenção do seu comandante e da sua chefia. Muitas dessas vagas são vagas técnicas temporárias. São vagas técnicas para você efetuar trabalhos técnicos. Por exemplo, técnicas de administração, que está mais voltado para dentro de uma sessão, uma tarefa administrativa. E muitas vezes, a sua chefia não vai te dar essa opção. Então, é difícil, às vezes, você conciliar um curso especialista, como é o PQD, o paraquidista é um curso especialista, para uma área que você já trabalha administrativa. Então, pode ser que não dê muito apoio da chefia, do seu comandante e tal. Mas, se você cai num quartel de paraquidista, com certeza você vai ter mais essa opção. Próxima pergunta é a respeito dos exames médicos. Os exames médicos, eles são... É uma bateria de exames e eles precisam ser anexados no caderno. Naquele primeiro caderno, não. Na minha época, eu não tive que fazer esse encadernamento de todos os documentos. Não precisou. Eu levei os documentos, folhas separadas. E, possivelmente, é por isso que eles pedem encadernada, para você ter a certeza que está tudo juntinho, não vão se perder no meio do caminho. E eles são cobrados em outro momento. Sim, são cobrados na inspeção médica. Lembrando que esses exames médicos são todos custeados pelo candidato. Lembrando que você vai ter também um custo em relação a esses documentos. Alguns documentos que você vai precisar. Então, ele não exige, no primeiro momento, o pagamento de inscrição. Mas, ele exige que daqui a pouco você precise arcar, sim, com alguns custos. Próxima pergunta é... Sou tecnólogo em logística. Posso me candidar para sargento temporário de logística? Nessa questão do tecnólogo, no edital, ele deixa bem claro um lugar só como técnico ou tecnólogo, que é para técnico de cozinha. Eu acredito que, para a logística, você tenha que ter nível superior, sim. Como o caso que ele deixa lá no edital bem claro a respeito de quem tem bacharelado, né? O bacharel em contabilidade, como técnico em contabilidade, você precisaria do ensino médio técnico em contabilidade, ele aceitar como bacharel em contabilidade. Ou seja, o nível superior serve para esse caso. Mas, para tecnólogo de logística, ele não deixa claro isso. Ele não deixa... Essa resposta não está abrangendo o tecnólogo para técnico de logística. Eu acredito que não sirva. Próxima pergunta é... Como funciona essa questão de renovação de contrato? Já teve amigo meu que já foi mandado embora da instituição antes dos cinco anos. Sim, isso é verdade. Existem os requisitos de renovação. Lembrando que seu contrato é anual. Você fica ano a ano. E também, se a organização quiser cancelar esse contrato, ela também pode. Ela pode vir e falar, olha, não quero mais, não tenho mais vaga. Ou por questões financeiras, ou por questões orçamentárias. Várias coisas podem acontecer. Ou o comandante, não quero, não quero mudar toda a minha equipe. Isso já aconteceu, eu já vi. Mas, isso não é regra. A regra é você passar pela sua pontuação de dentro da sua unidade que você estiver trabalhando. Que é a unidade que vai estar mais próxima de você. A sua chefia vai te conceituar, vai te avaliar. E você vai passar por essa avaliação. E tem várias coisas. Tem as questões de horário, se você atende os horários. Tem questões de, se você tem a conduta militar. Se você tem, eu até, eu não sei se eu falei no vídeo anterior. As moças, elas não podem usar uma baquiagem muito forte. Ela tem que estar alinhada. Os homens também, uniforme. Tudo isso vai contar ponto para a sua avaliação no próximo, na próxima renovação. Então, isso é importante. Não é que você vai passar agora e você vai ficar os oito anos, livre, leve e solto, esperando tudo acontecer lindamente. Não é assim. A cada ano, um novo suspiro, uma nova tensão. Isso é verdade, acontece sim. Muitos ficam, caem em missões demais. E também, se você não está satisfeito, você não é obrigado a fazer a solicitação de renovação. Porque é você que vai solicitar ao seu comando esse novo ano de renovação. Tá bom? E cabe ao comandante aceitar ou não essa tua renovação. Tá bom? O edital, ele também fala um pouquinho sobre isso, sobre essas condutas. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. São as questões de comportamento, né? Existe a hierarquia, a disciplina. Você precisa passar por vários testes. Testes físicos são anuais. Testes de atitude de tiro. E você vai... Você é um militar. Se se torna um militar, e esse militar tem sim umas regras de conduta, umas regras de engajamento, de aperfeiçoamento. Você tem todo esse cuidado militar a seguir. Você vai ser técnico. Algumas pessoas até falam, né? É, mas você estudou tanto, por que que você vai tirar um serviço? Você vai ter que andar armado? Lembrando que você está incorporando as fileiras do exército. Se você vai fazer um juramento, a bandeira, você vai ser um militar. Então, sendo militar, mesmo que você estudou muito, mesmo que você se graduou, mesmo que você se especializou, você vai ser um militar. E pós, né, os oito anos, caso você fique os oito anos, você continua sendo militar. Mas vai ser militar da reserva, não remunerada. E se estourar uma guerra, você vai ser chamado a incorporar novamente as fileiras do exército para cumprir o seu dever, a sua missão. Então, é isso. Você é um militar. Existem sim vagas para civis. De vez em quando, no PCI concurso, eu acho que eu já falei disso aqui também, lá aparecem algumas vagas para civis. E ali é diferente. É totalmente diferente. Você vai ter, sim, regras de conduta, como todo local que você trabalha. Mas você não vai tirar um serviço, não vai sentir uma missão. É isso. Outra questão a respeito da renovação é que a cada ano, quando você passar da primeira fase de estágio básico, você também vai passar por novas avaliações médicas. Existe a dispensão médica anual, existe os testes físicos anuais, existe a pistão de tiro, que para entrar você não precisa, mas você ali na formação vai aprender. E também tem as questões de saúde, que muitos militares podem ter uma intercorrência física ou mesmo de saúde. Lembrando que o temporário, isso é uma coisa muito importante, que você acaba sabendo depois, ele nunca vai poder passar 90 dias consecutivos ou não de atestado médico. Isso quer dizer mais ou menos que o militar temporário, ele não pode adoecer durante os três meses, ele não pode ser afastado por questões de moléstias, porque ele será desincorporado. Isso está de acordo com uma legislação, uma lei de 1964 do Serviço Militar Obrigatório. Infelizmente acontece, aconteceram de pessoas ficarem doentes, passarem desse período de 90 dias e depois foram desincorporados, acabaram de fechar seu contrato e serem retirados do Serviço Militar. Isso é importante lembrar, por isso que nós precisamos, não só militar ou não, temos que estar sempre com boa capacidade laboral, estar em dia com os nossos exames médicos, em dia com a nossa saúde, com o nosso peso, com a nossa qualidade de vida. E militar, com certeza, uma exigência um pouco maior. Próxima pergunta, qual vai ser? Deixa eu ver. É, tem... Como é que é a carta de designação para a STP? E ela chama... Oxe, para entregar... Essa carta de conduta, de carta de designação, é uma carta que você recebe pós-formação. É na formação, pós-formação, você tem essa carta, onde você vai ser designado com a unidade militar, que você vai ser incorporado. Não, assim que você é formado, você já leva essa documentação para apresentação ao seu novo comandante. A outra pergunta que eu recebi é a respeito da experiência que o edital exige. E a pergunta era, eu tenho experiência antes da conclusão do meu curso? O edital, ele fala sobre isso, ele é bem exigente para você ter a sua experiência ali qualificada, porque ela vai ser qualificada, ela vai ser pontuada. Então, sim, ela tem que ter uma experiência pós-curso. É a data de formação sua. E o estágio básico que você estiver fazendo para a área que você trabalha, para a área técnica que você está atuando, ele não serve. Na minha época, servia. Hoje, ele não serve mais. Então, fica atento também a essa questão de ter essa experiência, tá bom? A outra pergunta era a respeito... Nossa, o vídeo vai ficar gigante. A outra pergunta era sobre a questão da prova para eletrotécnico. Ele não entendeu muito bem. E a outra pergunta também, que eu incorporei aqui, essa aqui é a nona pergunta, é sobre a respeito da prova técnica de enfermagem. O edital, ele tem um conteúdo programático, e lá tem uma bibliografia para você se basear no que você vai estudar. Lembrando que ela não é fixa, tá? Você pode pegar outros conteúdos. E você tem lá uma questão, são 28, é uma prova objetiva. Ela tem 28 questões, né? De múltipla escolha. E duas questões discursivas. Então, é importante você ficar bem atento. Fez a inscrição, você acha que vai qualificar legal com a sua experiência já estudar. O mesmo para os exames físicos, né? Já pode treinar a corrida, marcar o tempo, os exercícios mais básicos ali, que a início ali, todo mundo faz igual, todos os exercícios, né? As mulheres fazem uma quantidade, os homens fazem uma outra quantidade. Depois você vai ver que tem outras tabelas de qualificações também para a corrida. O homem vai dividindo por idade, a mulher a mesma coisa. E aí você vai ter ali os conceitos de A, A, E, se não me engano. E ali você vai ter suas qualificações. A próxima pergunta. As questões dos dependentes na hora da inscrição. Acredito que na inscrição você não precisa colocar os dependentes. A pessoa pode ser casada, ela pode ter filhos ou não. O marido, ele pode sim ser o dependente. Lembrando que o dependente, ele pode ser dependente no imposto de renda. Como um dependente econômico ou um dependente no fundo de saúde, do exército. Então tem essa divisão. Mas isso você só se preocupa quando você chegar na unidade que você estiver trabalhando. Quando você for incorporar uma primeira saúde. A saúde é uma questão mais complexa em si. Mas assim, o que eu tenho certeza dentro dessas duas perguntas. Um, a pergunta um, né? Que a pessoa me fez. Eu tenho miopia e astigmatismo. Isso tem algum problema? Pode gerar algum problema? E a outra é, sou diabética. Tipo, posso ir mesmo assim? Então assim, são duas questões muito técnicas para o médico responder. Pelo parecer médico, né? Eu vi que hoje o edital, ele está bem assim, amarrado. Você precisa fazer exame médico. Se você tiver alguma obesidade, alguma outra coisa assim, que precise de um outro médico seu. Um médico que te autoriza. Inclusive você tem que ter uma autorização por escrita desse médico. É importante você se preocupar nessa questão de saúde. Por quê? Já aconteceram problemas. É importante saber se você não tem algum problema. Tem muita gente que só descobre que tem algum problema de saúde relativamente grave nessas horas. Numa alta expressão médica. Porque são muitos exames ali solicitados que pode acontecer de você descobrir uma boazinha ou outra ali. Um problema de saúde. Eu mesma, quando fui fazer o eletro, deu um bloqueio. Um bloqueio na ramificação, não lembro o lado, direita ou esquerda. Eu levei ao cardiologista. Meu cardiologista, um cardiologista que eu tinha contato, assim mais próximo. Ele analisou o meu exame e me deu uma carta. E a escrita é que eu poderia fazer exame físico, né? Exercícios físicos completos. Porque eu não tinha pressão alta. Eu não tinha açúcar no sangue. Eu não tinha diabetes. Então, assim, pelo meu prognóstico, eu estava apta a fazer qualquer tipo de exercício. Mas é importante você entender que, por algum motivo, você tem algum... Alguma coisa que você não saiba. Minha bateria acabou. Tá acabando. O seu corpo vai precisar de um estouro muito alto de energia. Você vai fazer exercício físico todos os dias. Você vai ter a capacidade ali de ficar em pé. Sentar. Levanta. E correr. E é uma atenção maior para o seu corpo. Então, o militar tem disso. Seja de carreira ou de temporário, você vai precisar do seu corpo para trabalhar mais, né? Então, eu achei o edital, esse pelo menos, eu não lembro ano passado se tinha muito isso. Mas eu achei que ele está puxado mais para a tua prevenção. A prevenção do candidato. De não sofrer nenhum tipo de sequela. Acontecer alguma coisa. Passar-se mal ali. Passar mal, né? De uma forte pressão do seu corpo. De correr, de levantar, de exercícios. Então, é importante você estar focado também no seu corpo. O seu corpo tem que responder de acordo com o que ele realmente tem para oferecer. A energia que ele tem para colocar para fora. Então, eu achei bem interessante. A miopia e astigmatismo. Eu também tenho miopia e astigmatismo. Na minha época, não aconteceu nada em relação a isso. Eu fiz os exames médicos. Fui no oftalmo. Ele autorizou. Fez toda a colocação no que eu tenho e no que eu não tenho. Pressão, né? Bota a pressão. Todo aquele exame médico. Clínico. Aquele exame clínico. E eu fui militar. Inclusive, a pessoa que eu falei. Ela estava muito chateada. Ela já tinha falado com outras pessoas. Falou que não podia. Sim, você pode. Já vi pessoas com graus muito maiores que o meu. Já vi gente que fez cirurgia. Já vi gente que não fez cirurgia. Está vista. Então, assim. Miopia e astigmatismo. Eu acredito que ainda continue você a poder fazer sim, tá? Na questão do diabético tipo 1. Que é aquele... Ele é considerado diabetes mellitus tipo 1, né? Então, ele não tem nenhuma característica de ser uma doença deficiente, né? Que você não possa trabalhar. Apesar que ele tem, sim, algumas regras do seu corpo, né? De baixa e alta de insulina. Então, assim. É uma causa muito mais complexa. Que só o médico, ele pode responder. Inclusive, o seu próprio médico. Se eu não me engano, foi isso que eu respondi. É que o edital, ele fala. Se você tem uso de remédios contínuos. É que você tem que ter autorização do seu médico. Então, não fica assim. Eu não posso afirmar. Você não vai. Você não vai. Impossível, gente. Você tem um... Inclusive, ele disse que era o que ele queria. Tinha sonho de fazer. Nada te impossibilita de se inscrever. De repente, não é isso que vai te tirar do concurso. Ou de concorrer a uma vaga. Se eu não me engano, tem um vídeo, inclusive, aqui no YouTube que fala. Acho que se eu não me engano, acho que sou diabético. Uma coisa assim. E ali fala carreiras que as pessoas vão tendo, mesmo com essa doença. Essa doença, ela não vai te impedir de você exercer uma atividade que você tenha vontade. Ela tem, sim, algumas coisas que você tem que tomar medicação. Ela tem esses agravantes. Mas, se ela é uma doença controlada, cabe você mesmo ver se você tem condições de você exercer uma vida militar. Como eu disse, mesmo que você seja contratado para fazer um trabalho técnico, ali naquela sessão, aqui naquela unidade, você ainda vai ter uma vida militar. Você vai tirar serviço, você vai importar uma arma. Então, assim, é importante ver se você consegue ou não exercer isso aí. Inclusive, eu acho que lá no vídeo do YouTube, tem até um policial militar que tem esse mesmo tipo de diabetes. E ele toma lá, tem que fazer os testes da glicose, tomar insulina. Mas, é importante ter o controle de um médico responsável por você, se ele autoriza ou não. E, cabe você fazer e ver o que a inspeção médica vai falar. Eu não tenho como afirmar que eu não faço parte dessa banca. Só estou dando algumas ideias, algum esclarecimento em relação ao que eu vivenciei. Bom, por último, nada mais do que o último. Vamos à última pergunta, que é a respeito do CNPJ. Se você, sendo MEI ou autônomo, se você tem que manter o seu CNPJ, ou você tem que dar baixa. E, pelo que eu localizei, até o edital fala sobre isso, o funcionário público federal, ele não pode exercer, não pode atuar como MEI. Ele não pode ter um CNPJ. Então, eu acredito que vocês, se não tiverem MEI ou CNPJ, vão ter que descontinuar isso aí. Tá bom? Caso, lembrando bem claramente, quando você for incorporado às fileiras do exército. Antes disso, não. Você tem que aguardar para ver se você vai exercer ou não a atividade militar. Bom, eu acho que são essas perguntas. São muitas perguntas, são muitas dúvidas. O edital é muito grande. Existem muitas regras. Eu acho que o importante é você ver se você quer realmente exercer. Entender o que é ser militar. A princípio, é uma carreira... Tem algumas pessoas que exercem, fazem concursos públicos e acabam entrando como militar de carreira. Ou você vai ficar ali um tempo certo, aquele tempo que vai embora. Você tem um valor de soldo atrativo para o mercado atual, mas que não é para sempre. Você tem que estar ali batalhando, estudando, trabalhando, exercendo a sua função, exercendo a sua função, estudando também. Então, não deixando isso passar. Pelo que vi, o edital está bem completo. Eu acho que é importante você ter ele impresso em algumas partes. Olha, eu cheguei! Gabriel chegou. Para finalizar o nosso vídeo. E fazer essa inscrição, a princípio, ela vai ter duas chamadas. Já tem as incorporações certinhas, tanto em fevereiro como em agosto. Está certinho ali no edital. Então, já é uma previsão. Pode ser que aconteça agora, no final do ano. Ou no ano que vem, na outra incorporação. Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigada, Dona. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por ter ficado aqui até o finalzinho desse vídeo. Eu tentei gravar o máximo que eu podia lembrar. Lembrando que eu também respondo as perguntas que estão lá no canal. Tem o nosso Instagram também, que é mamãe com Gabriel. E se tiver dúvida, estamos aqui. Para o que deve é para ajudar, né? É isso? É, Lune. É isso. Se não incomodar ninguém, se vocês puderem se inscrever aqui no nosso canal, já vai ajudar muito. Porque eu sou uma sargento tec-temporário, sem remuneração. E tentando ganhar a vida aqui no YouTube. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada pela segunda. Tchau.